Mal a mal a placa de parada do ônibus, o passageiro se vira como pode para enfrentar o sol e o cansaço. E pelo visto o povo ainda vai continuar se escondendo do sol atrás dos postos por um bom tempo. A prefeitura disse que estuda uma parceria público-privada para instalar um modelo padronizado de abrigos no município. Mas no momento não tem prazo algum para a instalação.